Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Lineage 2M. Como vocês já estão vendo aí, né? A primeira Castle Siege, a primeira Siege, tá bem pertinho aqui de chegar no nosso servidor, no nosso servidor global, beleza? Então aqui a primeira vai ser de on, né? Aqui no site oficial já tem a data, prepare to take the throne coming soon, dia 22 de 2022, né? 22 do 3. Então a gente baixa um pouquinho aqui, tem mais detalhes da Siege, de como é que funciona a Siege, tem todo o tutorial, né? Aí aqui mostra, né? Deixa eu dar um zoom aqui, como é que pega o cristal. Ó, na parte interior, né? Como é que funciona também. Tem um trono pra você sumonar o trono, aqui tem vídeo. Olha lá, guerra lá dentro, lá como é top. Beleza? Tem um videozinho, né? Aí tem a questão do tempo, as recompensas, né? As rewards. Olha aqui que legal. Esse aqui eu nunca fiz no coreano, nunca participei de uma Siege mesmo pro meu clã. Eu só fui, mas não fui pra participar, né? Quando eu tava em clã, então eu só olhava de longe. Eventos vão chegar em breve, novos conteúdos também vão chegar, como World Castle Siege, que eu também nunca fiz no coreano, Siege de Jiran. Mas aqui é só pra anunciar que vai ter já pra gente de on Castle dia 22. Se eu vir aqui no jogo, aqui na opção menu, né? Já tem a opção de Castle aqui e já tá marcado, ó. No site, galera, fala que é dia 22. Agora eu tenho que confirmar quais são as datas corretas, né? Porque aqui no jogo tem dia 27 e no site tem dia 22. Então, sinceramente, eu agora fiquei confuso. Mas já apareceu já também a de Jiran. Já tem uma data aqui de Jiran. Os valores aqui de taxa já estão subindo. Já tem 30 mil diamantes aí no market nosso, né? Quer dizer, nosso não, né? A gente vai disputar ainda, entendeu? Mas eu acho que vai ter uma guerra, talvez, sim. Tem alguns inimigos aqui, mas eu não sei se a gente vai perder, não. Talvez a gente ganhe, sim. E também já tem Jiran. Aqui já tá correndo aqui os valores, beleza? O outro é de Adem. Ou é de Oren. Agora eu esqueci. Enfim, é isso aí. Vou gravar, claro. Vou fazer live. Vou gravar o conteúdo da SEG toda, se vai ter guerra ou não. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vamos aguardar aí as batalhas. Deixa o like se você gostou. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.